Solidariedade internacional com a Faixa de Gaza Em Moscou, dezenas de árvores de Natal e brinquedos foram colocados do lado de fora da Embaixada Palestina. Na semana passada, o presidente Vladimir Putin prometeu continuar com o fornecimento de ajuda humanitária ao território e pediu uma solução pacífica para o conflito entre Israel e o Hamas. Desde 7 de outubro, quando o grupo palestino lançou um ataque surpresa em território israelense, mais de 21 mil pessoas morreram na Faixa de Gaza. No Paquistão, o governo proibiu as celebrações de Ano Novo em espaços públicos em solidariedade à população de Gaza. O primeiro-ministro, Anwar ul Haqqaqar, anunciou na noite de quinta a proibição total de qualquer ato público no Réveillon e pediu que a data seja celebrada de forma simples. Ele também afirmou que toda a nação paquistanesa e a comunidade muçulmana estão profundamente tristes pelo que ele chamou de genocídio dos palestinos oprimidos.